Candidatura é um pouquinho cedo para falar, até porque tem a lei que proíbe falar de candidatura, né? Mas assim, não tem como, eu sou ex-prefeito, muito grato ao povo da precheirinha, porque eu me coloco na precheirinha por dois mandatos, né? Então, eu sou eternamente grato ao povo da precheirinha. Então, assim, eu já sou extremamente satisfeito. Mas eu tenho, devo confessar que eu tenho o desejo de mais uma vez administrar o município. Eu não posso dizer que sou candidato, porque não depende só de mim, depende do partido, depende dos meus co-religionários, né? As pessoas que me apoiam. Eu não sou uma pessoa só, tenho um grupo, eu acho que tem outros nomes também, né? E eu acho que a gente deve escolher o melhor nome. O melhor nome, né? Certamente vai ser o candidato. Lógico que a gente vai ter candidato de oposição à atual administração. Isso aí é sem sombra de dúvidas. Nós vamos ter um candidato de oposição, né? Eu não posso dizer aqui, sou eu o candidato, porque ninguém pode falar de candidatura, né? Mas eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que o meu nome está à disposição, né? O meu nome está à disposição do povo Freixirinha, e a população daqui que merece mais uma oportunidade, né? E eu tenho uma consciência tranquila do trabalho que foi feito, sei o que é que eu quero para o povo Freixirinha, né? E sempre vou estar à disposição, né? Candidato eu não posso dizer, sou candidato até porque eu não sei. Mas o meu nome está à disposição, eu posso dizer até que sou um pré-candidato. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma